Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o que são os post revisions do WordPress, né? E vamos estar explicando também porque você precisa limitar e controlar a criação de revisions no seu site WordPress. E de uma maneira simples e objetiva, os post revisions do WordPress são cópias salvas de cada alteração que você faz nos seus posts e páginas, mesmo a menor das alterações. Então se eu for num post e alterar somente uma letra ali, ele vai salvar isso como uma revisão, né? E você depois pode ter acesso a esse histórico. E muito embora seja bom por um lado, porque você tem cópias salvas, né? E você pode recuperar elas, isso é muito importante, mas isso acaba gerando um grande problema de performance aí. Principalmente se o seu site é mais antigo ou se você faz muitas atualizações de páginas ou até de posts, né? E só pra citar um exemplo, esse é o motivo que alguns servidores aí que são otimizados por WordPress como o da App Engine, eles acabam desligando, né? As revisions. Então você não tem post revisions nessas hospedagens. De qualquer jeito, vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática. Então vamos lá, primeiro passo a gente entender o que são as revisions mesmo, né? Vou entrar aqui no painel de controle do nosso site teste. Vou entrar aqui em posts, né? Todos os posts pra ver os posts que foram feitos. Então repara, vou pegar um aqui ao acaso. Vou pegar esse daqui, abrir e dar uma olhadinha nele. Aqui a gente tá usando o editor clássico, né? Dá uma olhada aqui que tá escrito revisões, duas. Então significa que teve duas vezes que isso foi atualizado, tá? Vamos pegar um outro post aqui também, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos até abrir já no editor de blocos ele pra poder ver de uma maneira ligeiramente diferente, né? Então abrimos ele aqui, ó. E repara que nesse daqui, ó, tem 11 revisões, né? E é muito interessante isso. Por quê? Porque é um post simples, eu fiz 11 revisões. Tem posts que são antigos em alguns blogs que eles acabam tendo muitas revisões. Eu mesmo tenho posts aqui que tem mais de 80 revisões. Então imagina só a quantidade de dados que você acaba armazenando no seu banco de dados, né? Sem necessidade, né? Então vamos lá. Se você clicar aqui em revisões, ó, eu vou clicar aqui. Foi. O que ele me mostra? Ele mostra a última, a versão atual, né? E a versão que estava antes pra eu poder comparar. Se você descer, você vai ver que ele dá uns highlights aqui nas atualizações, ok? Então na verdade ele tá falando que isso aqui foi removido, né? Então a atualização não só o que é adicionado, mas é o que é removido também. Repara que eu posso ir mudando, ele vai mostrando as datas. Então eu tenho meio que um histórico, né? De cada uma das atualizações. E aqui eu posso até restaurar nesse caso, ok? Mas essa aqui não é ideia. Deixa eu fechar aqui, ó. Pera aí, fechei um, fechei o outro. E eu até vou entrar de novo aqui só pra mostrar mais uma coisa que é importante. Olha só, aqui tem 11 revisões, né? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou adicionar uma letra, ó. A. Só a letra A. E vou clicar atualizar. Tá? Ele vai entrar aqui no bloco. Deixa ele acabar de atualizar. Atualizou. Se eu clicar no documento, ó, já tem 12 revisões. Então não importa a quantidade de itens, de texto, de imagens, o que você faça aqui, ele sempre vai atualizar e criar uma nova revisão. Tá bom? Por isso que normalmente o que eu falo é que o que faz mais sentido é ter tipo uma, duas, ou até no máximo três revisões aí de post. Então agora que a gente já sabe o que é uma revisão de post, né? Os post revisions no WordPress, a gente vai limitar, né? Vai controlar um pouquinho mais essas revisões. Como que a gente vai fazer? Tem duas maneiras. Uma que é um pouco mais técnica, que eu vou mostrar, mas é super simples também de fazer, né? Mas a outra que é através de plugin, que tipo, qualquer pessoa que não esteja confortável pra fazer isso através do painel de controle também consegue fazer. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Vou entrar no painel de controle aqui, da hospedagem. Então repara que isso aqui é um cpinal clássico, a maioria das pessoas usam o mesmo cpinal. Às vezes tem uma imagem diferente aqui e ali, mas sempre é mais ou menos a mesma coisa, pelo menos os itens, tá? O que vai mudar mais o layout. E aqui eu vou entrar no meu gerenciador de arquivos. Eu também poderia entrar através de FTPs, tal, facilita, mas eu entrei aqui porque é mais rapidinho só pra mostrar. Vou entrar aqui no meu site teste. E aqui tem todos os arquivos do meu WordPress. Nesses arquivos você vai ter o wp-config, tá? Então eu vou clicar em editar aqui. Eu vou usar aqui a própria ferramenta da hospedagem pra editar. Dar o edit aqui. E ele vai abrir como se fosse um bloco de notas. O que é importante aqui? Primeiro, vamos procurar pra ver se tem alguma coisa de revisions aqui, ok? Normalmente não tem, mas você pode dar um ctrl F aí e procurar revisions. Se não tiver, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no final e você vai adicionar uma linha. Eu vou até dar um enter extra aqui pra gente conseguir visualizar melhor, né? Se é que você pode até escrever aqui um texto. Eu vou copiar aqui e colocar alguma coisa como... Deixa eu ver aqui, ó. Limitar revisões de post, ok? E esse código que a gente colou aqui, eu vou estar colocando na descrição, ó. Define wp-post-revision 10. Esse númerozinho aqui é a quantidade de revisões que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar 3. Eu dou salvar aqui. Aqui é o salvar alterações. E ele vai deixar a quantidade de revisions de 3, tá? Vamos supor que você não queira nenhuma revisão, tá? E isso acontece bastante. Inclusive, tem algumas hospedagens aí otimizadas pro WordPress. Que elas sempre deixam isso inativo, tá? Nesse caso, tem muita gente que erra. Porque a pessoa vem aqui, ó. E coloca 0. Então, vou colocar aqui, ó. 0, tá? Então, não é assim. O que você tem que fazer? Ao invés de um número, você vai colocar aqui falso, né? Só que em inglês. Falso. Ok? E aí, a mesma coisa, só salvar alterações. Eu vou manter 3. Que eu acho 3 um número coerente aqui. E acaba não ocupando tanto espaço. Perfeito? Você pode dar o salvar alterações e fechar. Tá resolvido, né? Agora, vamos supor que você não queira entrar lá e fazer todo esse procedimento. O que a gente faz? A gente vem aqui em plugins. Eu vou adicionar um novo plugin. Também vou colocar aí nos comentários o link pro plugin, se vocês precisarem. É só vir aqui em adicionar o plugin, ó. E procurar WP Revisions Control. Esse daqui, ó. Do ícone verde. A gente vai clicar no instalar. Assim que estiver instalado, só clicar aqui em ativar. Ele já vai ser ativado. E aí, você vai vir em configurações de escrita, tá? Porque basicamente, isso é uma configuração de quantas vezes você vai escrever e salvar essas escritas aí. Vem aqui no final da página e você vai ver já o WP Revisions Control. Então, você vai colocar aqui, ó. A quantidade de vezes que você quer salvar as revisões de posts ou inclusive de páginas. Se você tiver outras taxonomias também habilitadas aqui, vão aparecer. Então, você pode colocar aqui posts 3 e páginas. Talvez você queira colocar, sei lá, 2, no exemplo, né? Só dá salvar e já tá atualizado. Ou seja, você não precisa fazer aquele procedimento lá no WP Config, ok? Só que agora tem um ponto muito importante. Você limitou aqui uma quantidade de revisões por post, né? Então, eu coloquei 3. Mas você lembra que tinha alguns posts ali? Inclusive, a gente viu um que tinha já 12 revisões. Então, você fala, putz, eu limitei. Mas essa limitação automaticamente apaga aquilo? Ela não apaga. Então, depois que você fizer esse controle, você também precisa apagar essas revisões que estão aí no seu banco de dados. E mais uma vez, você tem duas opções. A maneira um pouco mais técnica e uma maneira mais simples com o plugin. A gente vai ver as duas maneiras aqui. Então, vamos lá. Primeira maneira. Você vai voltar ali no panel de controle da sua hospedagem, o famoso cPanel, né? E você vai procurar em banco de dados o PHP My Admin. Clica lá. O sistema vai redirecionar. Inclusive, você demora um pouquinho. Ele acaba levando. E aí, você vai ter alguns bancos de dados. Você tem que descobrir qual que é o banco de dados do site que você está visualizando, né? Do site que você quer verificar se você tiver mais que um. Isso é uma sacada importante. Então, o que você pode fazer? Você clica num deles, né? Ao caso. E dentro deles, ó. Repara que tem uma arvorezinha, né? Aqui, né? Então, eu cliquei aqui. Aqui, você vem na Options, ok? No Options, as primeiras duas linhas, basicamente, você vai descobrir qual que é o site, ó. Tá vendo? O site URL. Então, tem aqui, ó. Teste.seumart.com Então, eu já sei que efetivamente é o site certo que eu estou tentando fazer alguma coisa aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro. Procura a tabela que tem escrito Posts aqui, ó. Você vai clicar nessa tabela. Por que você vai clicar na tabela? Vai aparecer aqui o nome da tabela, ó. WPZ3Posts, ok? Dá copiar. Você pode até clicar aqui no SQL e ele vai mostrar aqui, mas ele vai ver de uma forma um pouquinho melhor. Aí, você volta aqui, ó. Eu vou clicar aqui de novo no seu Martin. Clicar no SQL. E eu vou colar isso aqui só pra ter, pra ficar mais fácil. E aí, eu vou colocar aqui qual que é a execução que eu quero que ele faça, ó. Delete do WP Posts. Só que o WP Posts, basicamente, é o nome padrão, né? Então, você tem que descobrir qual que é o nome da sua tabela. Aí, ó. Vou recortar aqui. Você vai tentar identificar a sua e vai substituir aqui pelo WP Posts. Deixa eu colar aqui, ó. Colei, ó. WP Z3Posts. E aí, você tá falando o quê? Você quer apagar dessa tabela aqui, que você já selecionou, todos os tipos de posts que são classificados como Revision, né? Ou Revisões. Aí, eu vou só tirar aqui, deixar na linha 1, ok? E aí, pra finalizar, você só precisa clicar em Go pra executar. Deixa eu clicar aqui em Go. Ele vai perguntar se você realmente quer fazer e tal. Dá o quê? E aí, beleza. Foi. O que ele mostrou pra mim? Ele mostrou que, nesse caso, teve 39 revisions que foram excluídas, tá bom? Então, o serviço foi feito. Não é tão difícil. Mas, se você ficou preocupado, achou que tá muito técnico, tem uma outra maneira que talvez seja um pouco mais simples através de plugin. Então, a gente vai voltar pro nosso site aqui, né? Vamos entrar em Plugins, Adicionar Novo. Tem vários plugins que fazem isso, tá? O WP Sweep também faz isso super bem. Mas, eu vou usar aqui o WP Optimize, tá? Por que que eu vou usar o Optimize? Porque ele é um plugin que tem muita instalação. Provavelmente, você já pode ter instalado ele até por algum outro motivo, né? Pra dar uma utilizada nas tabelas, etc. Então, eu vou clicar aqui em Instalar. Assim que finalizar, eu já clico em Ativar. Vamos dar uma ativada no plugin. E, assim que o plugin for instalado, é só clicar em WP Optimize, né? Vamos clicar aqui em Database pra ver as opções que ele vai dar pra gente. Então, tem várias opções que ele dá aqui pra você. Inclusive, outras coisas pra otimizar seu site. Repara que aqui, ó, Clean All Post Revisions, ele fala o que pra gente, ó? Não tem Post Revisions pra você atualizar, né? Pra você limpar. Por quê? Porque a gente acabou de limpar todos. Então, a gente vai criar um aqui pra poder fazer o teste, né? Deixa eu criar um outro aqui, ó. Deixa eu entrar num post qualquer. Vamos adicionar aqui um textozinho qualquer aqui, ó. Só pra atualizar. Legal. Foi. E aqui eu vou dar um atualizar também. Vou recarregar. Pra ver se ele vai aparecer um aqui pra mim, né? Aí, ó. Então, tá aqui. Ele já apareceu um Post Revisions. Os outros aqui eu não vou ajustar nada. Não é o caso desse vídeo tutorial, né? Então, só vou selecionar aqui, ó. Clean All Post Revisions. Então, imagina que você não fez aquilo na Database. Só instalou o plugin. Você, de vez em quando, ou na primeira vez que você for fazer, é só colocar aqui, ó. Esse Clean All Post Revisions. E você pode clicar aqui, Run All Selects Optimizations. Ou direto aqui, ok? Vou clicar aqui, já que tá selecionado. Vamos ver. Pronto. Ele já limpou aqui. E se eu dar um atualizar, um recarregar, provavelmente ele já vai sumir daqui. Olha, já sumiu, tá? É isso aí, gente. Espero ter ajudado. Vou deixar todos os links, todas as descrições e os comandos aí embaixo pra vocês na descrição, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal pra conferir os nossos novos vídeos sempre. e aí e aí Tchau.